Evandro Mandadori, delegado da Polícia Civil de Icaraíma, prendeu um homem de 63 anos suspeito de praticar zoofilia. Pra quem não sabe o que é zoofilia, é fazer sexo com animais, principalmente cachorros. Que história é essa, meu irmão? Boa noite. Pois é, Nader, boa noite pra você e a todos que acompanham. Essa situação vem ali de Icaraíma, como você disse, esse idoso está preso porque a polícia conseguiu identificar o local onde isso estava acontecendo, essa barbárie estava acontecendo, algo realmente repugnante. E conseguiu identificar, chegou até o idoso e a cadelinha dele ali, que infelizmente foi vítima de tudo isso, ela já foi resgatada, está numa ONG e vai ficar também num lar provisório. O idoso foi identificado e preso ali pela polícia. Vale lembrar que zoofilia, que é o que você mencionou, Nader, praticar sexo com animais, prevê a prisão ali de dois a cinco anos de reclusão, viu? É um crime considerado bastante grave, e esse idoso está respondendo por isso a esse absurdo. Não, não tem mais nenhum grau. Tá aí. Homem teria praticado o ato de zoofilia contra o seu animal de estimação, um cachorro, fêmea, no fim de semana, na própria cidade de Icaraíma. De posse dessas informações, o homem foi identificado e foi procedido o resgate do animal, ou a apreensão do animal, que foi retirado do local em que ele se encontrava e colocado em um lar provisório, em uma residência provisória, para que se prestasse cuidados a ele. O animal passou por consulta veterinária, foi medicado e se encontra atualmente bem. O homem foi interrogado. O interrogatório, ele se reservou ao direito de permanecer em silêncio. Não deu detalhes sobre o fato. O homem possui 63 anos e não possui passagem pela polícia. Foi instaurado um inquérito policial para apurar os maus tratos quando se trata de cão ou gato, previsto aí no artigo 32, parágrafo 1º A, da Lei de Crimes Ambientais, cuja pena é de 2 a 5 anos de reclusão. Esse é o delegado Tiago Soares, lá que acompanha o caso. O importante é que a cachorrinha está bem e já vai ter um lar provisório, um lar de verdade. Tá certo, Evandro, antes de mais nada, obrigado, meu irmão, pelas informações.